Só uma pergunta, por acaso você viu um pirata usando um chapéu de palha por aqui? Vai aparecer. Diz que eu vou esperar por ele dez dias lá em Alabasta, diz isso pra ele, tá bom? O meu nome é Ace. Ei, pegue esse cara, ele comeu e não pagou a conta. Ace, pendura aí pra mim.